Senhor presidente, chamou então o maior youtuber de esquerda, Charles Reis, de propagador de fake news. Vamos ver se a Secom vai tomar alguma atitude contra ele. Mas falar em rachadinha não tem problema não. Até porque o secretário de relações institucionais, senhor André Siciliano, liderava a lista de rachadinhas do Rio de Janeiro, 50 milhões de reais. Não tem problema, deixa ele falar. Fala aí sobre ser o montanha do Odebrecht, ser fake news ou verdade, que o nome de vossa excelência estava na lista de propina do Odebrecht com o nome de montanha. Ao lado de outros, como o Gleisi Hoffmann, que tinha lá o codinome de coxa ou diamante. E daí por diante, é o governo que fala, que defende a democracia, mas tem na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, do MJ, Vadir Damus, que em 2018 disse, abre aspas, tem que fechar o STF, tem que fechar o Supremo, fechar o tempo da audiência. Eu peço para quem reponha meu tempo também. Não dá, não dá para falar assim, concorrendo. O deputado está falando, vamos respeitar. Eu peço para quem reponha meu tempo, presidente. Não é de acordo com o tema da audiência. Mas foi reposto no tempo dele. Foi reposto no tempo dele. Deputada, ele está falando como líder. Deputado, ele está usando o tempo de liderança. Deputado, ele está usando o tempo de liderança. Todo mundo sabe que no tempo de liderança é livre a palavra, que é franqueada ao deputado. Não vamos interromper. Deputado, tem presidente aqui nessa mesa. Por gentileza, respeite. Deputado Eduardo, por favor, conclua. Assim como correu com o ministro, eu peço para que seja reposto no meu tempo. Conte os 15 segundos, deputado Eduardo. Não, foi reposto 3 minutos, seu ministro, presidente. Peço para que seja reposto no meu tempo desde o começo, por favor. Um minuto, deputado. Ainda está em vantagem, ainda está em vantagem. Ainda está em vantagem, ministro. Deputado, Vossa Excelência já tinha falado bastante. Um minuto para concluir. Sem interrupção. Eu imagino, presidente, o que aconteceria com o youtuber de direita, se ele fosse para a SECOM e fosse ele dito que ele ganharia a mais para apoiar um projeto de lei. Certamente estaria dentro de algum inquérito. Mas não, como é o pessoal da esquerda, é a fake news do bem. Aí pode. Não, quem faz discurso de ódio é a extremíssima direita, a ultradireita. Não é o pessoal que joga a bola com a cabeça do presidente Bolsonaro, não. E é engraçado que esse pessoal agora pede união. Não, vamos nos unir de quê? Unir com os corruptos que julgaram o Brasil em 14% de desemprego? E o Bolsonaro, com pandemia, resgatou para a casa dos 7%? A gente tem que atravessar essa história do PT. Ele vai resistir, a gente vai vencer. E o primeiro passo sempre é denunciar. Se a liberdade de expressão não fosse importante, não teria sido prioridade deles botar aqui o PL 2630. Assim como foi em 2003, no primeiro ano do governo Lula, o Mensalão que aprovou o Estatuto do Desarmamento. Não é verdade que o governo tenha reunido com influenciadores, não estabelece relação comercial. Essas reuniões nunca aconteceram. Não é verdade. Eu jamais estive presente em qualquer lista ou investigação sobre Odebrecht ou qualquer coisa da natureza. Isto é uma mentira e Vossa Excelência tem a dignidade, então, de me mostrar um documento, uma lista de qualquer lugar onde meu nome apareça. é uma mentira de Vossa Excelência que precisa ser mais uma vez desmentida, porque Vossa Excelência é um mentiroso quanto mais. e não vão vir aqui me ofender sem ouvir a resposta. Nós sabemos o que nós estamos debatendo, nós sabemos o que foram as ações criminosas promovidas pela milícia digital e nós estamos aqui para defender a democracia, para defender aquilo que nós acreditamos e é dessa maneira que nós vamos conduzir o debate. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL